Olá, paz do Senhor Jesus, queridos. Eu vou orar por você, mas eu quero trazer uma palavra para o teu coração. 1 João 3, 17, 18 diz assim, Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode padecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Nós sabemos que não é através da caridade que nós vamos conquistar a salvação. Jesus pagou o alto preço lá na cruz para nos salvar. Mas o amor que nós temos por Deus, ele é revelado através da nossa fé. E exige testemunho práticos, onde nossas atitudes devem se identificar como o quê? Exemplo que Jesus Cristo deixou para nós. Portanto, amar a Deus é praticar as boas obras que a palavra de Deus nos recomenda. Receba esta palavra para a tua vida. Eu vou orar por você. Senhor, neste momento, Senhor, eu não conheço essa pessoa que chegou aqui no nosso canal da Live da Fé. Eu não sei, eu não conheço. Eu não sei nem que lugar, de onde ela é. Mas o Senhor é um Deus tão poderoso que o Senhor conhece. Tanto conhece o que ela precisa que trouxe ela aqui hoje. Deus entra nas necessidades dessa pessoa onde ela tem precisado, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Hoje a tua palavra diz que exige de nós, para a nossa salvação, a nossa fé. Nós temos que crer. Sabe, Deus, em nome de Jesus. Trata essa pessoa. Que ela venha a crer nas promessas. Que ela venha a crer naquilo que o Senhor tem dito. Que ela venha a crer naquilo que o Senhor fala. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Entra com a tua providência. Eu não sei o que ela veio buscar aqui. Mas seja o que for, seja uma cura, uma porta aberta, uma restauração para o casamento. Uma salvação. Ou uma oração que ela precisa para ela mesmo. Deus, vai de encontro às necessidades desta pessoa. Em nome de Jesus, Pai. Tu sabe o que ela precisa. Então coloque nas mãos dela, Senhor. Segundo a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Vai nos comentários. Diga seu nome, sua cidade. Dê o seu like. E se inscreva no canal da Live da Fé. Todos os dias, às 6 horas da manhã, eu estou aqui para orar por você. Uma oração pode mudar todo o seu dia. Deus abençoe poderosamente. Tchau. 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 O que é isso?